Sextou! Sextou! Obrigado, meu papai do céu! Sextou, né, gente? Vamos embora, porque hoje é dia de quê? Dá uma dançadinha boa, encontrar, né, aquela menina, aquele menino, tomar aquela geladinha, tô ligado, pô, sei o que você vai fazer, é rotina e merecem, tá? Semana puxada, todas as semanas são assim, a gente tem, claro, se divertir um pouquinho quando chega sexta-feira, amanhã é sábado, amanhã é dia de clássico, mas antes disso a gente vai falar de um assunto aqui que eu acho que todo mundo tá curioso pra saber, né, quem pôs pelo esporte, inclusive, tava curioso pra saber. E se pergunta, Nicolás, por que o Dal Pozo não usa o Blas Cáceres? Por que o Blas Cáceres não é relacionado pelo Dal Pozo? Nem é relacionado, porque o Alanzinho voltou a ser relacionado. João Igor, depois de um ano e pouco, voltou a ser relacionado no primeiro jogo pós, né, pós recuperação. E o Blas Cáceres, que não tem nenhuma lesão, não é relacionado. Ó, o Yuri Romão, tá? Ele deu uma entrevista, tá? Onde ele afirmou que, tá? O Blas Cáceres e o Dal Pozo, numa conversa intermediada pelo Augusto Carreiras, ficaram frente a frente. O Blas Cáceres, segundo o Yuri Romão, questionou ao Gilmar Dal Pozo, o porquê não, a não a sua, a sua, como é que posso dizer, a sua relação nos jogos, o porquê da sua não participação nos jogos. E isso pegou muito, pegou muito. Quando a gente vê, a gente tem que frisar aqui que o esporte tem poucas opções, e o Blas Cáceres faz parte dessas poucas e boas opções. Eu não sei qual é o motivo do Gilmar Dal Pozo, tá? Ficar inibindo, ficar... Não, não quero nem. Não sei o que, não. Muita gente diz que é um atrito, tá? Eu concordo, em parte, se for um atrito ou não, tá? Mas aí você tem que ver o profissional. Você tem que ver o clube. O que é melhor para o clube? Ele? Então vai ele. E isso tem que ser conversado muito, muito. Inclusive pelo presidente do clube e pelo VP também, que é Augusto Carreiras, que intermediou essa conversa, que estava no meio dos dois quando ele perguntou. Porque o Irio Ramon disse que ele é um cara do bem, o Blas Cáceres, que isto por todo o grupo, tá? A gente viu até num vídeo que a TV Esporte fez para experimentar alimentos aqui nos destinos pernambucanos. Muita gente boa, o Blas Cáceres. Pode ter que ter um atrito, mas a gente está colocando aqui pelo que a gente viu. E o Irio Ramon está dizendo. Então, o presidente do MT, Irio na rádio só para... Então, assim, eu particularmente vou esperar esses próximos jogos porque ocorreu uma conversa e dessa conversa, Deus queira que saiu algum consenso. Porque o Jumar Dalpozo está fazendo, sim, um bom trabalho à frente do esporte, que isto por todo o grupo. É claro que a gente critica e eu critico, sou um crítico do trabalho do Jumar. E analiso cada jogo porque eu ainda acho que o Jumar Dalpozo, nesse momento, não era um técnico assim para ter aquela confiança do torcedor rubro-negro e não tem, tá? Mas aí é outra parte. O que ele está fazendo, ok. E aí a gente vê que teve essa conversa, ficaram cara a cara. Pô, por que eu não vou... Por que eu não estou sendo relacionado, pô? O que eu fiz para tu? Então, vamos ver a resposta do Dalpozo. A resposta do Dalpozo vai ser o seguinte, você vai para esse jogo aqui, estamos juntos, vamos embora, porque a vida é bela. E aí, cara, a gente vai ver. O Irio Ramon até disse, tá? Que acha muito justo o questionamento dele e a pergunta dele para a comissão técnica em relação a não participação nos jogos. Porque o Blas não está machucado. Quando estavam dizendo que ele estava machucado, por isso não a relação, me tira, tá? Isso é a informação que a gente recebeu. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer nesse próximo jogo. Um jogo amanhã já é importante. Imagina se ele é relacionado amanhã, entra, faz uma participação boa. Não sei. Estou sempre com o Blas Cáceres. pelas opções limitadas, boas que o esporte tem, tá? O Blas Cáceres, ele se encaixa, tá? Pode ter certeza que o Blas Cáceres, ele joga a bola. Ele não é um craque, longe disso. Mas ele não é pior que muitos que estão ali ocupando, às vezes, a vaga dele quando entra. Sem receber tantas oportunidades como esses outros recebem. Enfim, tive que vir aqui para trazer essa informação para vocês. Vamos ver, né? Será que a resposta do Dal Pozo já é com ele sendo relacionado, pelo menos, no banco, nos aflitos amanhã? Vamos ver, né? Obrigado.